Remorso, versão brasileira Beck Studios Professora, posso ir à enfermaria? Dona Dora voltou! A Dona Dora não pode esperar. Marinette, pode acompanhar a Rosie até a enfermaria? Marinette? Sim, claro! Então, quem é a Dona Dora? Uma amiga imaginária como a unicórnia Lily que você tinha no sexto ano? Não! A Dora é o apelido que deu pra minha dor de cabeça quando ela vem me visitar. Isso vai me ensinar a não sair de casa sem o Mr. Café. Bom dia! Eu sou o Mr. Café, a refeição mais importante pra sua saúde. Eu adoro esse seu jeito de ver o mundo com seus óculos coloridos, Rosie. E volta pra aula assim que puder. Manda um beijo pra Maria pra mim. Pra Maria? Pra enfermaria. E eu venho em qualquer lugar com eles vivo a sonhar. Eu amo muito unicórnios. E nada mais me alegra tanto. Yeah! A Marinette não vem aqui já faz tempo. Ela tá bem? Ah, tá. É, ela tá bem. Tá super bem. Mas é que ela... Ela anda super ocupada. Pode ser sincera comigo, tá? Ela parou de vir aqui porque sabe que eu tô apaixonado por ela. Não é? Ah, claro que não, Luca. A Marinette parou de vir porque o ensaio é na mesma hora que as aulas de aqua pônei dela com o pom pônei, o pônei favorito dela. O pom pônei é tão fofo, com uma crena dourada tão boa de escovar. Mas ele também é super sensível e sempre que a Marinette falta aula de aqua pônei, ele fica tão deprimido. Entendi, Rose. Valeu. Descobrimos isso graças à kumatização da Chloe Bourjois como Rainha dos Miráculos. Sim, eu me lembro. Povo de Paris, essa é a primeira ordem da Rainha dos Miráculos. De agora em diante, ninguém vai ter que manter sua identidade secreta. Todos os usuários de Miráculos venham a mim. Isso, isso. Chega de esconder. Desde então, eu criei o Optigami. Meu lindo Amok, dê vida à minha criação. Optigami. Eu sou Mayura. O cheiro tá delicioso, senhora Cezé. Marinette, pode me chamar de Marlena. Depois me fala se gostou da minha comida, tá bem? Se esconde, Trix. Ah, Lia, ninguém pode ver a Trix. Ela é segredo. Sério? E por que ela é um segredo, hein? Ladybug. Ladybug? Por que tá me chamando de Ladybug? Eu não sou a Ladybug. Eu me chamo Marinette. Sou uma menina como as outras. Marinette, todo mundo sabe que você é a Ladybug. E só de pensar que você fica insistindo em blá, blá, blá. Identidade tem que ser secreta. Blá, blá, blá. Senão eu não posso dar o Miráculos pra você. Eu seria uma Ladybug bem melhor. Que guardia ridícula pros Miráculos. Totalmente ridícula. A Lia, o que ela tá fazendo na sua casa? Ah, valeu por ter vindo, Shadow Moth. Sou muito grato a você por me revelar a identidade da Ladybug, Alia. Graças a você, a caixa dos Miráculos é finalmente minha. Alia? Isso é impossível. Tique transformar. Glaciator 2. Que belo casal vocês formam. Valeu. Vocês são um casal bonito. Não somos um casal, somos parceiros. Ah, o amor é lindo. Não tô acreditando. O que tem nas pessoas hoje? A gente não é namorado. Não pode negar. Saiu na imprensa. O quê? Cat Noir, pode autografar? Ladybug e Cat Noir são o casal do ano? Eles compartilham mais que o amor pela justiça? O que que tá acontecendo? Isso prova que meu sorvete está certo. Vocês são feitos um para o outro, como chocolate e morango. Mas é mentira. Essas fotos foram tiradas de contexto. A gente tava lutando com supervilões. Nessa eu tava tirando Cat Noir do feitiço do Cupido Negro. E essa? Eu nem me lembro dessa, porque um vilão apagou as nossas memórias. É claro, é sempre culpa do supervilão. Mas o que a mente esquece é o coração lembrar.